Boas, people! Daqui com vocês, Deniz, e temos aqui um... E... Daqui com vocês, Deniz, e... E... Yeah. Estamos aqui mais uma live stream, desta vez temos que ir para a live número 2, mas avaliando e divulgando canais. Qual é o primeiro canal que vamos avaliar e divulgar? Oh não, a chamada caiu, e agora? Os problemas técnicos, pausa. Yeah. Ah, então estou eu sozinho, então vamos avaliar e divulgar canais. Estamos aqui, vamos avaliar o canal deste gajo aqui chamado Dexu. Amusa, avaliar o canal de gajos. Novo canal com o Deniz, quem é mais popular, se é segundo a neta... Fui aquear na Steam, foco mais lá, vamos ver. Ah, é... Ui, som do tabu é divulgado. Som do gajo, parece que tabu é divulgado. Mas pronto. Não disse? Não, estou aqui a avaliar o teu vídeo. Sente só, partilha da crã. Ai. Ai. Quanto a cara, what the fuck. Não consigo... Agora continuare a ver o vídeo. Olha. Olha, vão te reparar que há tipo, boa da conteúdo no YouTube. Se tu quiseres procurar-lhe um vídeo, tipo, fui andar de carro e olha no que aconteceu, vamos lá pesquisar, ver o que aconteceu. Fui andar de carro e olha no que deu. Fui brincar com o meu carro e olha no que deu. Fui andar de madrugada e olha no que deu. Fui tentar gravar um vídeo e olha no que deu. Fui andar de skate e olha no que deu. Fui assustar a minha mãe e olha no que deu. Fui cantar no trânsito e olha no que deu. Fui malhar e olha no que deu. Fui roubar o carro e olha no que deu. Teddy no volante e olha no que deu. WTF Oh, eu ainda continuo na 9ª divisão no FIFA. Consegui uma vitória. O que é que eu estou a pesquisar? O Dennis Pt. Pt Dennis. Aparece um cota. A minha foto agora também da fixe. Perfil. Eu sei, eu fui roubar no Google. Como a pessoa editar no Photoshop. Fui hipnotizado e olha no que deu. Isaac do vinho. Esse gajo é o da famoso, Isaac. Do vinho. Deixa eu ver quantos subs o que o gajo tem. Puta que pariu. Pó, 6 anos tem 2 milhões de subs. Live número 2. Ai, eu já consigo ver. Ai, eu já consigo ver a live stream. Pela primeira vez. Ai, fui tentar ver a partida e agora nunca deu. Ai, grande delay. Doctorz games. Vamos gravar mais um vídeo do tubers live. O tubers live vai sair de uma em uma semana. E aí mano, me divulga. Deixa um like. Gostei do seu último vídeo. Ok, vou divulgar o teu canal mister. Bom, HD. Não, é que os vídeos de gajo não é 480. É HD. Não, HD. HD é o quê? 480 ou 720? Ok. Ui, tem que, olha, tenho que andar a ver este canal. Como baixar e instalar o Sony Becas Pro 1132. Ok, vamos ver. Há cerca de, calma. Primeiro temos de ver os números inscritos. Calma. Isto tipo, olha-se. Tem 626 subs. Descrição. E tem 5800 e 836. Adriu o mês passado. Faz um mês que ele adriu ao YouTube. Boas, manos. Follow Boom. Sejam bem-vindos ao canal. O canal vai ser focado em gameplays. Talvez no futuro alguns vlogs. Jogos como CS, Go, Rocket League, jogos de terror e muito mais. Já, tipo, estás a usar jogos que a maioria das pessoas gostam. Qual o programa que usa para gravar? Fra... Fraps. Fraps, não sei. Qual o programa que usa para editar? Sony Becas Pro 11. Vídeos todos os dias. Meta para 2016. 2016. Dois mil subs! Puta, que pariu! Ele está a dizer que no final do ano ele espera ter dois mil subs. Já, está encaminhado. Sai um mês, tem 600. É só andar a ver as coisas. Qual o programa que usa para editar? Sony Becas Pro 11. Ah, ele é português! É. Está aqui a dizer. Vídeos. Vídeos. Portugal. Como baixar e instalar o Sony Becas Pro 11. Ai, eu tenho que ver este... Como baixar estão ao Sony Becas. E a ver mais logo. Calma. Deixa eu ver se é intro. 55 views. Aperto. 3 likes. Eu vou ter de deixar a partilha porque isto está a fazer ganda lag. Eu vou ter de deixar a partilha porque isto está a fazer ganda lag. Vídeos. Vídeos de 720 peixes? Yeah. Calma. Foda-se o que é que não sabe o que é que é o Sony Vegas Deixa eu ver outra Preciso de opinião De opiniões Foda-se Ai Foda-se O teu canal tá fixe, já, tá boa da fixe, tem a jogada edição, mas eu não não sei, mas nada. Vamos ver este. O canal é muito bom, like, merece like, tem futuro, vamos dar todos o like, este canal tem like, like, vamos ver este canal, aqui é nunca mori só que aqui é like. Vamos avaliar este canal de uma gaja chamada Catarina Camões. No nome do canal. Vamos ver cá. Minecraft, construções, Instagram é complicado. É complicado. É complicado. Complico. What? Vocês conseguem ouvir? O teu vídeo tava a 240 vezes. É bem? Vídeos a 720 vezes. Ah, HD é 720. Foda-se, eu acho que isto tá bugado. Tens 72 views. Quantos likes? Quantos likes? Tens 252 views. Foda-se. Nunca has dado. Tens 24 likes e um deslike. É bem. Gravas no Mobisane? Sabes que no Mobisane com uma atualização dá para ter câmera. Porquê que eu estou a ver o vídeo a 240p? Foda-se, eu acho que no Mobisane com uma atualização. Foda-se, eu acho que no Mobisane com uma atualização. Foda-se, eu acho que no Mobisane com uma atualização. Foda-se, eu acho que no Mobisane com uma atualização. Foda-se, eu acho que no Mobisane com uma atualização. Foda-se, eu acho que no Mobisane com uma atualização. Foda-se, eu acho que no Mobisane com uma atualização. Foda-se, eu acho que no Mobisane com uma atualização. Foda-se, eu acho que no Mobisane com uma atualização. Estas pessoas não estão a ouvir, foda-se. Não dá, já está no máximo, ela que não fala alto. E se eu tentar fazer isto? Não. Eu acho que é mesmo dela que falo abaixo. Ok. Olha este vídeo do Mr. Spock, Minecraft, Skywars, vários cunhos, parças. Ganda-me nele. Hum, também está com a ideia mal feita, que se é foda. Xé, entrada à niga. Ok. Queres gravar a Youtubers Live para a live não ficar monótona? Queres gravar a Youtubers Live para a live não ficar monótona? Então essa é a pessoa que vai para o caralho e ir gravar a Youtubers Live. Estou brincar, estou brincar. Muito obrigada pela sua companhia aqui no meu canal. Uh, já temos 39 subas. What the fuck? Temos que fazer um especial de 40. Fui gravar a segunda live e olha, nunca deu. Quase 40 subs. Por que é que eu estou a ver live a 140, 360? Ah, ia-me dar uma taxa duração. Está a 170 e 20 p's. Estava a ver a... Me divulgue uma... Olha, olha, vocês têm a dizer. São PT ou são BR? Porque eu quero ler um comentário em PT ou BR. 5 mil subs! E se eu digo... Tens futuro! Uh! Sabes o que é que poderias... Deixa eu brincar. Sabes o que é que poderias fazer no início do canal? É... Sabe o que é que você poderia pôr aqui nesse canal? Erro da puta, és o malico. Não. Tu poderias pôr aí um vídeo a dizer e como é o seu canal. Eu vejo que é argentino. El tíncho joelos. La racha negativo. Eu acho que ele nos percebe. Se nós percebemos mais ou menos os argentinos... Ya, a racha é da Argentina. Se nós percebemos mais ou menos os argentinos, ele também deve perceber os portugueses. É, nós somos de Portugal, ya. Não sei se tu nos percebes. Ah, aquela ilha. Aquela ilha. Aquela ilha. Aquela ilha. Não, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ah! Espanha. Espanha. Olá. Eu ganho o trio ao YouTube há... Um ano. Quase um ano. Olá, amigos do YouTube. Sou el tíncho joelos. Neste canal... Pretenderam o meu rádio... Não. Eu vou tentar traduzir. Olá, amigos do YouTube. Olá, amigos do YouTube. Eu sou o Tíncho Jogos. E este canal sempre tendrá o melhor para se divertir. Graças a todos vocês. Se eu lhes dizer comentários, se eu lhes quiser. Graças a todos. Eu não percebo muito. Mas, sem mais... Vamos ver o vídeo do... Halama 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 halama. Halama halama halama. Bora ver. Eu tenho escrito Bangladesh. Bangladesh. Não sabes... Ah! Começou o vídeo e ele já morreu. You're dead. Madapa. Oh, o selitério... Oh, como é que se diz? É selitério, seláitério, selitério... É selitério... Ok, ok, tá fixe, tá fixe, tá fixe. Eu tenho futuro, tu tem futuro, ok, tu tem futuro no YouTube. Olha, a live parou, 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 a live parou. Ah não, esquece, esquece, isso é outra live que eu tinha iniciado, calma, esquece, esquece. Não, 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 já se quiseres as 4 minutos e tal. Eles juegues, não sei o que, teu canal é... Terribien, terribien, isto é em francês. E o canal no YouTube é... Muito bom, muito bom. Vou deixar falar... Sabes falar... Brasileiro? Ah cara, sei falar Brasileiro. Brasileiro é com... É só com Z. Brasileiro... É com Z. Brasileiro, com Z. Brasileiro... É ali... É, eu, 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 eu saber... É, eu saber falar... Olha este vídeo, aumenta o seu, aumenta o seu público. Aia. E aí, vamos ver. Que bom. Olha, Xbox, Playstation 1 e Playstation 3 ou 2. Não sei. 2, acho eu. Apenas só vou, tipo, ajustar o volume do sistema que está abaixo para caralho. Foda-se. Estás a ver aquela barra que te aparece quando estás a... queres pôr o sono máximo e não aparece. E aí, não sei. Puta que pariu. Puta que pariu. Não, na verdade, não, aqui não. Não, 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 não. Onde é que está? Puta. Onde é que está? Mundiagem em áudio. Áudio. Só quero áudio. What the fuck? Essa porra, meu irmão. Narrador, nada. O quê? Foda-se. O que é essa merda aí, meu irmão? Ah! Denis! Cê é burro, cara! Cê é burro! Sélvia! Essa foda-te um. Oh, Dark Soup. Agora aí já queres gravar a YouTube Live para lá de não ficar monótona. Bom, bom. Eu posso pôr, tipo, na tela do Skype. E o que é que tem? E daí, rejeitos? Ah, já, já. Já. O que é isso? Ah, chegaram na live stream. O que é isso? É bem. Eu. O Dark Soup já mandou? Oh, Dark. Depois... Foda-se. Ah, tá. Ai, que louro. Eu tenho que ir ao histórico para pesquisar a merda do jogo. Nossa, graças a Deus. Ah, vamos lá. Vou fazer a partida da ecrã. Ai. Bora lá. O que é que é mais pesquisado? O Tai Chi? Eu acho que isto é mais o Tai Chi. Ou o TRI? O Tai Chi é mais pesquisado do que o jogador de futebol do Arsenal? Mais ou menos? Errou! Ah, isso foi tipo uma live stream mal feita. O que é que é mais pesquisado? O IWO? O IWO? O Comic Book é menos? Ok. Não, é menos. Porque isto é banda desenhada. Em pleno século XXI ninguém lê pela... Eu pensei que o mundo não lidera um monte. Terrorismo é mais. Terrorismo é mais, acho eu. Não sei. Digam-me logo. Menos? Mais ou menos? Só que não! Não! Só por causa dessa ganhei. Sete milhões. Toma! Nem mate. É menos, é menos. Já absorvei porque isto é sete milhões. Quatro milhões. Ah! Cameron. Coitado. PewDiePie! Eu pensei que a gente ia ter uns 30 milhões de diabetes. Diabetes. O diabetes era quase mais famoso que o PewDiePie. What the fuck? Diabetes ou México? Qual é que é mais? Acho que México... É igual, igual. O Taj Mahal ou o México? O Taj Mahal... Estás mal, não era uma cena aí do Uncharted? Ah. GTA! Oh, vá! Will Spawn Desert... Acho que isto é invasão de campo. Isto é invasão de campo. 27 mil. Foda-se. Boca Juniors é muito mais. Muito. Muito. É tão... Doctors Wheatley... Acho que é doutores pedófilos. Não sei. Não sei. Ah. Isto não é um vídeo. Estou fazendo uma live stream. Os co-pubs. O respectively. O quê? O quê? O quê? O quê? Street Club é... Foda-se. As juventudes no India? Oh, preservativos. Oh, Israel. Eu acho que é exaltação, perda de peso, é muito mais, são mulheres, são mulheres, são mulheres a pesquisar, são mulheres a pesquisar isto, são mulheres. Ai! Um Beagle, é um Beetle, é um Beetle, Rod Stewart, acho que é mais, Malcolm X, tem menos, igual, ai esta tem mais, 3 milhões de pesquisas, vindo diesel, vindo diesel, vindo diesel, vindo diesel, venha, olha este, quero comer espapila, ai, 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 Elton John, este tipo, tu não ultrapassas o vindo diesel, putz, vei, serão todos da cal, caralho, é a segunda vez, segunda vez por causa da mesma pessoa, caralho, dá que super mesmo merda, ai, quase, Tunisia, Tunisia, de menos, igual, não, é aquelas pedras, igual, David Barney tem mais, Samaritan, Samaritan, tem menos, Janet Jackson, acho que este era uma de Michael Jackson, não sei, Michael Jordan tem mais, parece pior, olha o Nariz, Uganda, Uganda tem menos, Samaritan, tem menos, Samaritan, tem menos, Samaritan, tem menos, Samaritan, tem mais, Times é isto no Socso tem mais, OH MEU DEUS, um milheiro, um milhão e 5 entes, o milhão e 5 entes, o jélopto, ratta fac! vÉ… foda-se… Margaret Thatcher tem mais… Vавать 20 Templ grosso… Só apenas 10% das pessoas, eu vou chamar para a Cal, a ver se eles aceitam e perdi o Skype, puta que pariu, o Skype foi abaixo, se eu for, se eu for a Jets ou a Alemanha, a Alemanha tem mais, se eu for a Jets acho que a coisa, o exterminador tem menos do que a Alemanha, o clube de luta tem mais, o futebol tem mais, muito, 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 muito mais, muito mais, Nights tem menos, Farfall of Girls tem mais, vem, vem, foda-se, vem, as crianças de hoje em dia, as crianças de hoje em dia, NFL tem mais do que a Rússia, Amazon, 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 menos, 185 milhões de pesquisas, putz, vei, putz, ah, colguei-se, não me foda-se agora, este gajo tem mais, é de Sharon tem mais, vou que tenha mais, deixa ver se alguém já comentou, ai, acho que já comentaram, 2 people, vei, sorry, sorry, Sim, enquanto ninguém comenta nós vamos aqui no gigador, 6 likes, obrigado, vocês são simplesmente fantásticos, O meu Skype foi abaixo, mas já deve voltar. Ela quer aqueles seus momentos de drama, está a dizer que ela já... Sabe de nada, eu não sinto. Oh Mr. Jubas, eu já no outro dia, eu já comentei o teu canal sem dúvidas. Sabe de nada, inocentes. Você sabe de nada, inocentes. São os fortes aqui sem dúvidas. São os fortes. Vamos aqui para o Skype. Já és tipo, estás a ver? Andarem a chatear. Seguei para baixo, sabião. Para baixo, para baixo. Vamos lá. Isto acho que é banco. Não sei. É a menos. Viena. 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 Estou capeta. Já sei o que eu tenho que fazer. Já está. Já está. Já deve voltar daqui a pouco. Rabelinha na minha hora ou fome? Fome no mundo. Foda. Foda-te. Os gajos conseguem retratar o que as pessoas estão a sentir neste momento. As pessoas são uma merda. As pessoas são umas merdas, filhas da puta. Foda-se. Foda-se. O Michael Bay tem mais. Foda-se. Sabes quem é o Michael Bay? Tartaruga. Sabes quem é o Michael Bay? O Bart Simpson tem mais. A mim é o Bart Simpson. Tem número igual. É a mesma coisa. É o Bart Simpson. O Arsomy, sabe o Arsomy Ranger por acaso? Tem mais! Tem mais! O Arsomy tem mais! Conferm . Luz vermelho. Só os nerds é que vamo pesquisa- O ars bildastic eろう vermelho! Pedro Jairu. O Skype foi outra vez abaixo? Ah não, voltou. H&M É uma loja por isto tem mais. �Riii-可mm Skype não responde. Não sei se vão ver mas Skype não está a responder. Eu já venho. Só aqui configurar. Ai ai ai. Wilde Group. Mesmo se isto tiver aqui 5 milhões, não teria mais que ver que uma loja. Trena Cal para ver se está aqui. People Club. Quantos participantes? De volta e o Skype tinha ido abaixo. Qual é o seu canal? MLG Rafael. Não, já está, já está. Calma, calma, calma. Aleluia. MLG Rafael. Bora todos nos inscrever no canal do MLG Rafael. Quem não clicar neste botão aqui é Panuco. Ganda logo de fundo. Ele, pelos vistos, ele não faz Clash of Clans. Não faz, não faz, ele não faz Clash of Clans. Nem Clash Royale. Vamos ver o primeiro e o último vídeo do gajo. Quanto se anda nos xistos? O que é um xisto? Calma. O gajo está a se queitar. Ai. Quanto é quieta que o gajo deu. Agora ver o último vídeo. Eu não ando assim bem no Clash Royale. Só ando a perder ao caralho. E andei. Entrou. Na área. E agora todos vêm inscrever no canal do MLG Rafael. Para continuar. Torã. Ah. Ó. Vocês sabem o que é o Torã? Eu acho que é um... Eu acho que é um poema. Um. 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 Comencem o ler em voz alta. Morro na hora. Eu acho que é mais. 90 mil e 500 pessoas morreram. Can I see you again? O que é que tem mais dúvida? Eu não sei, não estou a ver. Deixa eu ver já, então. Ai, 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 onde é que está, onde é que está, onde é que está? Ah, por aqui. Estão três pessoas a ver o live. Vamos avaliar o canal do Manualen PVP and Textures. Tem 310 subs, é bem. Logo do Minecraft. Para ver. Acerca de, temos de ir sempre a cerca de. Ele tem o canal do Youtube há quase um ano. Daqui a três meses faz um ano. Descrição. Tudo o que eu sonho, tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Manualen. Meta. 1K. Inscritos. Canal focado é Minecraft PVP e Textures. Texturas, não sei. Se inscreva. Se inscreva e fique por dentro da série. Não deixe de dar joinha, que é like e favorito nos vídeos, pois isso ajuda muito. Veja também canais parceiros que estão ajudando os seus canais. Vamos lá ver vídeos do game. Ele tem três vídeos. Ele não pôs vídeos há... O último vídeo que eu pôs é há quatro dias. Vamos ver. Como ter a sua conta de Minecraft original. Isto é para ti, ó Catarina. De graça. 2017. Não remete rápido. Ai que isto está sem som. É. Eu não sei. Isto é uma cena de um gato. Isto é calma. Calma, people. Já divulguei no início da live. Depois você muda a conta. Do jeito... Isto é tipo... É. Bora nos inscrever no canal do... Do... Do Mano Alan PVP Textures. E eu subscrevi com a esperança que... Perdão. Eu subscrevi com a esperança que já me tenha subscrevido. Tiá. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Eu não sei. Não. Então eu não sou. Não. Tu te podes partar. É. Esperança. Ó. O El Ticho Juegos. Nós divulgámos o canal dele. O gajo é da Argentina. Eu já divulguei o que é. O MLG Rafael. Eu já divulguei. Ora. Todos da live. Da Caldo. Eu já divulguei. Agora eu dos primeiros. LOL. Tá bem. Vamos lá divulgar o canal de Catarina Camus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que é assim. Não. 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 Ah, véi. Eu crio o outro teu canal. Eu crio o outro... E aí, está aqui o canal de Catarina Camões, grande criatividade no nome. Acerca, olha, estou aqui, estou aqui, tipo, estás a ver, sou um, dois, três, quatro, sou o quinto gajo. Descrição, ela tem o canal há dois anos, véi, cê é velha. Tony, descrição, descrição, boas, espero que gostem do canal e subscrevam e partilhem. Tudo diz-se para ti, boas, sou a Catarina Camões, este é o meu canal, espere, já. Vamos ver o que é que estão a discutir no canal dela. Nada, não, eu também não tenho nada para isso. Vamos lá, vídeos, vídeos, olha o que interessa. Olha o que interessa. Perguntas e respostas. Cuidado que ela, cuidado que ela tem aquela voz, boeda, fina. Uh, tipo, estás a ver o pídeo e pá, estou a brincar, estou a brincar. Eu não disse! Estou a brincar, não, não. Vês, isso é, chama a polícia, é o ultimato. Não. Viste? Vês? Em primeiras impressões aos dois segundos. Ela está-se muito grata de ter tantos comentários. Em termos de pôr legendas. Estou a brincar. Em termos de pôr legendas. Não, não. Vamos ver o resto do canal. Ai, ai que isto bugou. Oh meu Deus, ela teve 37 comentários. Oh meu Deus. Ai, oh meu Deus. Foda-se. Eu vou parar a partilhar da creme. Estou a brincar com o canal de Catarina Camos, se bem que ela não precisa de inscritos. Vou brincar. Estico, eu os 300 fazes o quê? 300 fazes giveaway. E eu fui... Fui fazer giveaway com nada e eu não acabei. Enquanto não há comentários. Boxing tem mais do que o Batman. Infelizmente, sim. Perda de peso. São mulheres. Vem! Traveste, caralho. Perda de peso. Estico, calma. T... Não. HCBC. HCBC até mais... Até mais do que o Wikileaks. É a boeda. Muito mais. Muito. Caixa de invasão. O que? Maior. Vem! Santiago Bernabéu ou Whitney Austin? Whitney Austin tem mais. Santiago Bernabéu só... Só 110 mil pesquisas. What the fuck? Estados Unidos. Não. United Kingdom. Reino Unido. Estados Unidos. Foda-se. Foda-se. Finalmente. Já não usou-se. Por isso já... A Apple tem muito mais 3.600 pesquisas do que Jeremy Corbyn. Nem que Jeremy Corbyn tem 5 mil milhões de pesquisas. Chinásio tem mais. Só de saber que tu és... Tipo... Foda-se. Ricos tem mais. Por favor... Por favor... Não me foda. M e 5 tem... Menos pesquisas de cheque em nada. Por favor... Por amor de Deus. Mas survival is all... De sabatã. Quase. Oh... Não me xinguem a dizer... Que foda-se. Foi fazer o live de divulgando e divulgando canais e agora está aqui a jogar um jogo. Não. Porque tipo... Eu estou a esperar que vocês comentem. Que eu comentarem. Eu já posso... Avaliar e divulgar o vosso canal. 5 likes. Filho da puta. Quem retirou o like. E a Justin Bieber. Justin Bieber deve ter uns 11 milhões. Espera aí. Calma. Isto está bugado. Está bugado. Só pode. Está bugado. Já temos um comentário. Ai, já temos um comentário. 6 likes. Ah. Calma, people. Está a esperar de ser apeliada. Quem é? Eu já divulguei. Toda a gente está aqui. Deixa eu ver. Ah. Está a bugar. Está a bugar. Só pode estar a bugar. Eu sei. Eu já vi isto. Tudo é stress. Deixa eu voltar a pôr o som nos gás. Nos gás. Ele diz alguma coisa importante e eu não estou a ver. A Justin Bieber tem muito mais. 11 milhões. Greenpeace. Poluição. Ou Ártico. Não sei. Brizón tem mais. Friendzone. Over them. Tem menos. Over them. Se bem que é fixe. Devia ter muito, muito mais. Barragem. Não sei. Rolex. Rolex. Rolex é mais. Gambling. 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 Cassinos. Acho que tem menos. Neste tempo ninguém pesquisa cassinos. Ricos. Ricos. Sabemos que tem menos. Puts. Bait. Pormenchete. É um Skorba da Fiche. Saxophone ou flota? Música fixe, carto nonon, é sem direitos de autor também. Enquanto isso, saxofone ou flauta? O saxofone é muito mais xista que a flauta, que é o saxofone. Como perder PSD-menes, flauta? Ui, só que não. Vou ter pelo menos a leis direitos de autor, não sei. O saxofone é muito mais xista, mas a grácia tem muito mais xista. Acne. 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 Corba branca, quem vai estudar? Olhem, borbulhes, ver o que acontece. Kamashutra? Kamashutra tem menos. Kamarva? Kamashutra queres te masturbar, não sei. Véi, Google tem mais Oh, sabem quantas pesquisas tem o Google? 993 milhões de pesquisas Muito menos, Ginásio tem O tipo, Ginásio é só 1% por aí Macau, já fui a Macau Ai, por acaso eu pus menos coisa Será que só fã tem mais? Com ou sem direitos Copyright, a Catrinha disse copyright Copyright Daughters of Winnie da Pooh Ai, que puta Winnie da Pooh é mais As pessoas são estúpidas Enquanto isso eu vou pôr tipo uma música Ai, vocês estão a ver o meu Facebook Que informação dramática Se quiserem não adicionem Cartoon Conion Cartoon Conion Eu não sei onde é que estou a dar que sou porque eu ganho a fama sozinha Isto é o mesmo que tem um outro canal só Cartoon Conion Chama-se que o Google é da Brutal Não é essa aqui É sem copyright também Bora ver Ai, um comentário Deixa eu ver o que a comentária disse Fala 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 Foda-se que isto Isto é Teste calma Que isto está sem som Desconhecidos games Disse para o avaliar mesmo Agora avaliar Calma Estou aqui a ver uma cena O que é que isso é para saber Pelo Skype, caralho O que é que passa sempre isto? Foda-se Calma Fazer partida da ecrã Para quem quiser avaliar e divulgar o canal desta pessoa Calma Calma Ai Tudo é que anda leque Foda-se E é E é Não Tipo Deve-se vocês a falar, acho eu, mas não se vê o vosso Skype. Ouve-se, ouve-se. LOL. Vamos avaliar o canal do Desconhecido Games. Desconhecido Games, tem 143... Desconhecido Games, tem 143 chuvas, vamos à cerca de um. Bem-vindo ao meu canal Desconhecido Games. Meu canal foi feito por foda-se com esta vossa, caralho. É feito para fazer vídeos para o YouTube. E agradeço pela leitura, é uma aula desconhecida. Arroba-te lá para o telefone. Para quem quer descomerciar agora. Ele é do Brasil. Ele é do Brasil. Jogando a gário, prendendo a paciência. Jogando o selitério e perdido todos. Bora nos inscrever no canal dele. Prendendo a trena dele de fundo. Está fixe. Bora nos inscrever todos no canal dele. Foda-se. Foda-se. Isto também é estúpido. Desculpa, é um pão horrível. O que é que é mais coisa? Tatuagens? Menos. É. Menos. Ford. Ford é um carro. Tem muito. Foda-se. Tem 4 mil. E tem 5 milhões. É tipo. Eu vou usar os sonhos. É melhor assim, calma. É melhor assim. É melhor assim. Oh, põe música de fundo. Eu põe música de fundo. Põe música de fundo. E só neste é menos. Eu vou-te retirar-lhe. Ai, 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 porra, segunda-ção, Adel. Olimpia deixe-te a menos. Se estou a falar. Blackfish, peixe preto. Olimpia deixe-me ser realistas. Ui, quase. Mossos. Mossos tem mais. Eczema. Eczema tem menos. O que é que é uma eczema? Acho que são mergulhos. What? As pessoas querem saber quem é uma eczema. Vamos saber o que é que é uma eczema. Eldar tem menos. O Eldar? Se ainda fosse o Eldar. Mas o Eldar? Street Fighter tem mais. Banji Jampi. Banji Jampi. Tem menos. Templarone tem menos. Tem mil por aí. Uh! O Deus quase um milhão. O Naty Darrabi Muretch. What? Eu não ouvi. Eu não ouvi bem. Esquece. Tunismo ou Rússia? Rússia tem mais. Porquê tem menos? Porquê tem menos? Ya. 430 mil. Estás marralho. Na Índia tem menos? É igual. Senão nega que tem menos. Pode ter muito, mas não chega a um milhão. A metade. O Fightaling tem mais. Menos, menos, menos. O Fightaling tem mais. Talvez Presley. Deve ter uns um milhão por aí. Ya. Depois da morte dele. Painéis solares. Vais comprar Wesley com painéis solares. Badois. Isto é uma marca. Deve ter mais. Não. Ainda ninguém comentou. Porque eu vou poder divulgar o canal dele. Deixa a ver. Já vai quanto tempo? Acho que há mais comentários. Deixa a ver. Isto é entretenível. Porque eu digo que estou a entreter as pessoas a ver. Isto é uma raciocínio de bosta. Ui. Estamos quase. Uma hora em live. Por isso. Mais 5 minutos. E acabamos a live. Já. Não. Ainda ninguém comentou. Oh. Oh. People. Qual é a cena de virem aqui comentar? Andam lá. Comentem. Aqui. Este daqui. Não tem copyright. No copyright. No copyright song. Por isso. Se eu vou na copyright isso é uma merda. Não. No copyright. Ai. E depois tem que mexer no som. Deixa eu ver emmacerem. Som. Aqui, acho que é isto aqui, sim. Ah, esqueço. Isto estava simplesmente, isto estava de baixo. Acne ou psoriasis, psoriasis, acho que era crostas, não sei. Psoriasis, sim, estás a aprender palavras novas, já. Que nos crostas tem mais do cacne, são duas coisas repugnantes, sabe-se? Que eu não queria ter, mas tenho. Bom, cirurgia. Finalmente, o som está alto. Uau, o som aumentou o weather drasticamente. Field hockey. Não, ok. Este hockey tem menos, já. Cricket, cricket. Estou de esportes, quase ninguém pratica, mas... Mas, este exercício, não sei se alcança 4 minutos, já. Não. Mas era o bem fixe, cara, necessário. Eu, um dia, vou ver um vídeo desses. Raringdon, tem menos. Câmeras, não sei. O Nike da Rabia Emirates tem mais a Rabia. Nike tem mais. O Walmart. O Ford, o Benetton, tem menos. Pode ter muitos, mas se bem que não alcançam uns milhões. Paypal, que agora tem mais. Estou brincando, estou brincando. 24 milhões. Oh, meu Deus. Estou brincando. Dieta, pílulas para dieta. Pode ter bués, tipo 7, tipo 7, tipo, milhões, mas não alcançam a verificar para nós. Mil plus. Oh, meu Deus. A live de gás tinha caído. A live cai. Eu sabia que a live já tinha caído. Vamos voltar. Isto foi bué da mão. Enviar a opinião. Bué da mão. Por enquanto, por enquanto eu vou pôr o microemote. Por enquanto, eu vou pôr o microemote. Ou queres que eu não ponha o microemote. Olha, vai para o caralho. Islão. Islão tem mais. São estas pessoas todas. Foda-se, outra vez foi abaixo. Vou para o outro lado. Foda-se. Foda-se. Calma, deixa-me ver uma cena. Eu não consigo estar com um live com estes gás. Não consigo. Islão ou um ditador? Ditador tem menos. Quem quer ser ditador? What the fuck? Não quero ser uma micro TV mútua este tempo todo. Não tenho. É muita sorte. Londres ou Londres tem mais do que... Eu quero ser um grande ditador. Um bom ditador, acho. Chris Evans pode ter bués, mas não chega a um milhão e quinhentos. Menos. Foda-se. Chega a um milhão e quinhentos. Calma. Yeah. Let's go. Laranja. Só a palavra laranja tem bués. Baitico-teneus. Eu não tenho que jogar bués. O Nani. O Nani. Pinturas. Ou o Nani lá da seleção. Reku e o Faradrino. Há procura de um sonho. O que mais? Sim. Aqui é Bilgeberg. Grupo. O que mais? Sim. A música aumentou bué. A música aumentou bué. Deixa eu ver qual é o meu recorde neste jogo. 20. O Malcom é mais do que Xena. Não. Não. É que eu conheço. Puff. Estravou. Ah. Para quem não conhece o Anart. É o irmão do Anart. Daquele gajo do Ressler. Brittard. Não me lembro do nome dele. Morreu. Gosto de festival. Tem mais pesquisas do que ele. Uau. É a primeira vez que vejo as pessoas serem bué da fiche. O Djokovic tem nome de jogador de futebol. Tem o nome de jogador de futebol. Gambleros Anónimos. Assaltantes Anónimos. Deixa eu ver. Acho que tem mais. Não. E há um escritório. Entretanto, as chamadas de gajo para baixo. Daqui com vocês é. Daqui com vocês foi Denis. Que se dá aí. Rafael Melge. E dá a consigo. E fui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL